Lander 250 da Yamaha pode ganhar um novo motor de 300 cilindradas e não é o motor da MT-03. Essa especulação de um motor de 300 cilindradas para a Lander já é antiga, muita gente acha que ela iria ganhar o motor da MT-03, um motor que é bicilíndrico, que rende até 42 cavalos de potência. Mas a gente sabe que isso não é viável, alteraria totalmente a proposta da moto e com certeza a Yamaha não iria fazer isso. Mas galera, eu assistindo o canal do Tio Chico em uma live, ele fez entrevista com uma pessoa de consideração dele, que inclusive essa pessoa entende muito do mundo duas rodas, está bastante informado sobre o mundo do motociclismo e ele fez um comentário que me deixou bastante pensativo e faz sentido sim a forma que ele comentou. Embora não vou poder passar aqui o áudio dele por questões de direitos autorais, mas vou passar para você tudo o que ele falou no canal do Tio Chico. Segundo o rapaz que se chama André Maratini, o entrevistado da live do Chico Sepúlveda, ele disse que esse motor, galera, pode ser derivado de um motor de 300 cilindradas da X-Max 300 que existe no mercado internacional. E como exemplo, ele citou a R-15 e a MT-15, que tem o mesmo motor da N-Max 160. No áudio ele disse que a Yamaha pegou esse mesmo motor da N-Max e tirou o CVT, o sistema de câmbio CVT, que é automático, e pôs engrenagens de 6 velocidades nesse motor. E com isso ela ganhou mais torque e ganhou também mais potência, saltando de 15 cavalos para quase 19 cavalos. E segundo ele, o motor atual da Lander 250 não pode mais passar por atualização, tipo melhorando ele, botando tecnologia nova, porque já é um motor de projeto muito antigo. Mas existe uma X-Max 300 lá no mercado europeu, acho que também no mercado indiano, e esse motor já atende as normas, inclusive tem também no Japão, atende as normas do Promot M5, porque lá já é Promot M6. Na verdade lá é conhecido como o Euro 6. E que o motor da X-Max 250 que temos no mercado brasileiro não serve, porque esse motor também tem um sistema antigo de antipoluição. Inclusive esse mesmo motor da X-Max que temos aqui no Brasil, foi descontinuado lá no mercado japonês, exatamente por conta da atualização, por causa do novo sistema Euro 5 e Euro 6, que rege agora lá no mercado internacional. Esse motor da X-Max 300 lá, segundo informações, ele tem 29 cavalos de potência, e tem 3 kgfm de torque. E segundo esse amigo André Maratini, esse motor pode ficar ainda mais forte, passando por essa atualização. A Yamaha retirando o sistema CVT, câmbio automático, e colocando um câmbio de engrenagem de 6 marchas, segundo ele essa moto pode subir até, para 30 ou até mesmo mais de 30 cavalos de potência. E o seu torque pode manter entre os 3, e também pode até passar, se a Yamaha querer. Ele faz essa comparação, essa especulação, baseada no motor da N-Max, e o motor da MT-15 e R-15, que são o mesmo motor, apenas com essa alteração, feita pela própria Yamaha. Então tudo indica, que a Yamaha também pode fazer, a mesma alteração no motor da X-Max 300, trazendo para a linha 250, que é a Landa 250, e também a Fazer 250. Porque criar um motor do zero, fazer um motor totalmente novo, é muita grana, e é claro que a Yamaha tem essa grana toda, mas se ela já tem um motor já existente no mercado, e ela pode fazer uma alteração, e trazer para a sua gama, é claro que ela vai preferir economizar. Sobre também esse novo motor, você acha que realmente isso vai acontecer, que a Yamaha pode fazer isso, ou vai criar um motor totalmente do zero, um motor novo para a Landa 250, e também Fazer 250? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, que a gente quer saber a sua opinião.